Sobre o documento, Patrícia Lopes, vice-reitora da Porto Business School, diz que o que falta no orçamento são medidas para as empresas, pois só isso gera recuperação económica. Começaria a nossa entrevista pelo facto das medidas na descida da retenção da fonte, portanto perceber se este reforço terá algum impacto nas famílias portuguesas. Muito obrigada. Começava por agradecer ao canal o convite para esta entrevista sobre o orçamento do Estado para 2021 e, portanto, aquilo que nós conhecemos do orçamento, da proposta do orçamento do Estado, vamos ser mais rigorosos, é precisamente uma das medidas e essa que acaba de referir e, portanto, o Governo propõe que reduzir a retenção na fonte do IRS durante o ano de 2021. Ora, aqui é importante se conhecer muito bem todas as pessoas. O que se está a falar aqui é uma redução da taxa de retenção do imposto e não uma redução da taxa efetiva de imposto. Portanto, o que as famílias vão sentir é efetivamente o aumento do rendimento disponível durante o ano de 2021, porque a taxa de retenção, aquela que normalmente a entidade patronal retém do salário é mais pequeno, portanto, o salário ao fim do mês vai ser ligeiramente superior, mas depois, quando se faz o acerto de contas para o imposto para o IRS, que é o início do ano seguinte, portanto, vai ocorrer no início do ano 2022, 2022, naturalmente que uma vez que não baixa a taxa de imposto, as famílias vão ser pior que das duas, vão acontecer duas situações, ou vão ter reduzido aquele reembolso que acontece normalmente nessa altura e vai ser menor, porque como estiveram a reter menos ao longo do ano, seja que nessa altura há mais a pagar e o reembolso vai ser menor, ou poderá mesmo dar-se o caso de situação que atualmente até é de reembolso em algumas famílias, deixem de ter esse reembolso e tenham mesmo pagar ainda um adicional de imposto. Portanto, isto é uma medida que tem impacto no rendimento de disposto, naquele momento não é de caso, mas, portanto, logo no ano seguinte, esse impacto vai ser completamente alto, não há qualquer mexida, alteração na taxa de imposto, portanto, o taxa fiscal sobre as famílias mantém-se, é importante todos termos a importância. Já relativamente ao IVA voucher, portanto, existe a possibilidade de uma recuperação do IVA, pedir-lhe para comentar um bocadinho esta situação, portanto, como é que acha que vai ser a logística desta suposta recuperação do IVA? Em termos da medida, enfim, o que o Governo pretende atingir é criar aqui alguma oportunidade, algum contexto para uma retoma mais rápida de um setor que foi altamente, e que está altamente prejudicado com a crise pandémica que atualmente estamos a viver. E, portanto, sabemos que a restauração do alojamento a todo o setor turístico, em geral, foi muito prejudicada e vai continuar a ser, porque ainda está, portanto, sob forte impacto. Portanto, o que o Governo definiu foi que as despesas feitas nesse setor, portanto, em restaurantes e alojamentos e também em atividades culturais, que é bom, estamos por isso, também estamos aqui vendo as atividades culturais, espetáculos e assim, portanto, as famílias terão direito, as pessoas individuais terão direito à recuperação de parto do IVA, direito à recuperação, mas não é a recuperação de IVA, ou seja, como é que funcionará, se já emitir um voucher, eventualmente digital, sobre logística, não sabemos muito, mas eventualmente sistema informático, para beneficiar na compra seguinte, portanto, não há devolução também de dinheiro. É feita, é uma dedução, dizer, parte do IVA, portanto, não é a despesa, é parte da despesa que incidiu, parte do IVA dessa despesa, que é, no fundo, devolvida para ser utilizada numa próxima conta. Na próxima vez, estará lá fiscal uma informação de que eu tenho o direito a deduzir uma parte do IVA da última decisão. Obviamente que este é um orçamento que tem aqui uma componente de despesa pública, ou melhor, tem uma componente de apoio a serviços públicos que é maior que temos para as empresas privadas. E, portanto, se eu pudesse ter aqui, no fundo, uma análise neste peso que eu tive, diria que o que está a faltar neste orçamento são medidas dirigidas às empresas, aos setores que vão existir em criar emprego, ou seja, e conduzir ao crescimento económico.